E aí, tudo bem? Tudo em paz? Estão curtindo aí? Estão curtindo o último vídeo? Cara, que novela, uma hora e blá, blá, blá de vídeo. Vocês têm paciência para isso? Eu também teria, porque onde a gente tem canal para estudar, para aprender, são muitos, mas alguns não se encaixam, outros são melhores, outros são piores, mas onde a gente pode aprender, vale a pena. Pessoal, o que eu quero falar hoje? Nova série chegando, nova série chegando. O que é isso? Pessoal, eletrondicas, de eletronicaparatodos.com. Sabem que os nossos nomes são bastante criativos, né? Roduíno, Rodrigo, mas arduino dá roduíno. Eletrondicas, eletrônica para todos e suas dicas. hoje. Pessoal, o lance é o seguinte, essa sessão, essa nova série, é um desafio até para mim, principalmente, porque o cameraman falou, no máximo 10 minutos. Hã? No máximo, de 7 a 10 minutos. Não sei quanto passou até agora, não sei quanto já falei, mas pessoal, a dica de hoje, então, porque quando o cameraman fizer um piiii, é porque eu estou no meu limite final, falta um minuto para os 10. gente. Pessoal, eu estou aqui, ó, bem, vocês viram o vídeo de ontem, então, a roduíno? Olha aí, observem. A gente aqui, ela já, vocês já viram, quem acompanha no Instagram, o eletrônica para todos o Brasil, no Instagram, olha aí, pessoal, a nossa máscara de componente. Processo térmico, pessoal. Processo térmico. Mas Rodrigo, tá meio que brilhando e tal, já passei verniz em cima, pessoal. Mas por que? Se tu passasse o dedo e ia arrancar? Não, não ia, não. Isso tá lá no Instagram, não ia, não. Tá protegida já. Ah, mas como? Papel térmico, papel amarelado, veio lá do Express. Só tenho 10 minutos, pessoal. Mas qual é a dica rápida, Rodrigo? Pessoal, foi feita no processo térmico. Vocês sabem que a gente tem o processo fotográfico. Utiliza a luz UV, a lâmpada negra, né, a luz negra. Tem o fotolito, que agora a gente tá utilizando papel de poliéster. Antes, utilizávamos a folha de transparência, totalmente transparente, que é aquela que utiliza o retroprojetor da escola. Bom, o que eu quero dizer pra vocês? Se vocês observarem um pouquinho melhor, se for possível pegar, vocês vão ver que os furos não estão coincidindo 100% em toda a parte da placa com a máscara que aparece em negro, pessoal. Eles não estão perfeitos. Algumas partes, sim, outras não. E o que acontece? Mas por que disso, Rodrigo? Aí vem agora a Eletron Dica. Pessoal, no processo térmico, a gente tá aqui em Manaus. Hoje, alta umidade, alta temperatura, o papel adere à umidade, adere à água. Então, quando a gente, mesmo colando, tentando colar perfeitamente sobre a placa, como quem acompanhou no Instagram, o papel ainda tem uma barriguinha e tal. E essa placa a gente passou na plastificadora, na laminadora. Mas até no ferro de passar também aconteceria igual ou pior. Por quê? Porque a gente colou as bordas e o papel tinha uma micro barriguinha. Você viu o resultado? Lindo, maravilhoso. Precisão, 100%. Aparece o A0, a saída A2, mas a diferença para o fotográfico vem agora. O fotográfico tarda mais tempo, tem processo de cura. Mas não tem esse tipo de falha, porque nós não dependemos do processo de calor, de temperatura, de esquentar, de esfriar. Simplesmente, efeito da luz. A precisão da luz. Quanto for preciso o nosso fotolito, mais preciso será o resultado na placa. Então, esse é o primeiro da Eletron Dicas, para vocês verem o processo térmico na Roduíno. Tá lindo, tá rápido. Esse processo é rápido. Mas vamos já preparar, assim que possível, o processo fotográfico com a máscara de componente, pessoal, para a gente fazer essa comparação. É isso. Obrigado por estar aqui. Obrigado por assistir. Se não tocou o sininho aí ainda, toca o sininho. Se gostou, compartilha, pessoal. Se não gostou, comenta. Faça a sua crítica construtiva. Estou aqui para te ouvir. Estou aqui para te agradecer. Estou aqui por você. Pela senhora, pelo senhor, pela senhorita. Pessoal, vamos em frente. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, volta ao início. Vê esse vídeo que é uma nova série, pessoal. Eletron Dicas. Nova série. E tem uma série de vídeos aí. Como diz o nosso Bunny, novos vídeos sempre. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. AudioJungle. AudioJungle.